Música Meu amor não quero mais os seus agrados Nem o dar-lhe para sempre meu adeus Não suporto mais a vida ao seu lado Ser boêmio sempre foi o sonho meu Eu não posso prosseguir mais nesta vida Não suporto o silêncio de um lar Um recanto sem violão e sem bebida É um inferno que eu não posso suportar Música Vou trocar o seu amor pela orgia Meu destino eu não posso transformar Sou escravo da sublime melodia Sou amante das estrelas e o luar Sempre foi tão carinhosa e sincera Mas a boemia me faz te esquecer Eu tenho tantas que estão à minha espera Eu não posso viver só para você Em minha ausência, seresta, vive triste Em minha ausência, seresta, vive triste Até a lua me suplica a voltar Nas madrugadas serenatas não desisto Meus companheiros já não querem mais cantar Todos querem que eu volte novamente Trazer de novo a alegria que morreu Pra dar mais vida e alegrar aquela gente Só mesmo sendo um boêmio como eu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau